Música 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 Beleza! Música 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 Boa! 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 Música 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 É isso aí, empreitei Para quem não conhece Essa bateria que vocês estão vendo aí A nossa oficina de percussão Tá aí, vagazinho, gatinhando Tá mostrando que realmente A coisa funciona Tanto é que tá aí, esse show bonito Maravilhoso É isso aí, aqueles que quiserem participar É só procurar o Edirinho, o Socorro E se integrar aí, rapaziada Então vamos assim, ó Alegria Os donos desse samba Tão aí, se manda presente É o Luciano, lá na cidade de Santa Marta Tá aí, tá Meu compadre tá aí, meu irmãozinho Comprosco, o amigo Meu parceiro de samba Já sentamos diversas vezes Escrevendo junto Meu compadre é a Dinho também A Dinho da Linha É, Dinho Carioca É, também os autores de samba E a Cora de Permício E ele é assim, ó Cangue de Lua É isso aí, galera Olha, isso aí Alô, galera Isso aí é a rapaziada Não é possível de permissão Tá Aqui não tem profissional Peso aqui só, eu não tô aprendendo Uma bateria excelente Com peso, com qualidade Que outra Inocente Tá Tá vendo aí É uma coisa pura É, isso aí é o trabalho Que a gente tá fazendo aí Com apresentando Bateria Mata Muita Entendeu É isso aí, obrigada Bateria Essa é uma aí É O piracão Do centro da cidade É Pega ali meu presidente Alô, meu presidente Fechou aí? É, então Vamos jogar uma musicadinha aí no ar Pra ver o que vai rolar É O padre desses acontecimentos também Alô, meu amigo E vice-presidente Bário Roberto Obrigado meu vice-presidente Se hoje A casa está assim Repleta Bonita Lotada Agradeço ao Mário Roberto Junto com a comunidade Da Rua do Senado Claro Né E sem a galera da Rua do Senado O problema do Senado Não sobrevive Né É isso aí A galera do 230 A galera do 219 A galera geral Geral É isso aí Rapaziada geral Que tá copiando O problema do Senado Obrigado Obrigado galera Aí é o preso Aí É o preso É a responsabilidade dela É isso aí E o outro Vai botar esse ponto Talvez Até incidindo a administrativa Que a moniqueira chegou junto Em todo Nas parques Daqui a dois minutinhos Enquanto vai rolar isso É a galera Vamos olhando o pico E a gente vai preparar O pico Para a oficina Já reparou? Mulheres E o outro Todo mundo batendo junto Mesmo potencial Não tem discriminação Isso aí é que é bonito Aí A galera do Badalo chegando É isso aí Obrigado pela presença Também são dois ritmistas Também fortíssimos Então aí Né Isso é muito bom Então vamos fazer o seguinte Como hoje é dia de beberga Tudo que tá bebendo Vem comigo sambar Vem comigo brincar Vem brincar Vem meu amor Vem sim Se não for pra sambar Se não for Vem fé Vá pra cura do barril Vem comigo cantar Vem comigo cantar Vem comigo sambar Vem brincar Vem Vem cá Vem meu amor Vem sim Se não for pra cantar Se não for pra sambar Tá pra cara Vem barril E hoje Hoje Eu estou de pote Eu estou empregado E tá pra felicidade Mas Seu medo Sou perfeito E o meu saco De toda cidade Vem comigo sambar Vem comigo sambar Vem comigo Quero ouvir Vem Vem brincar Vem meu amor Vem sim Se não for pra sambar Se não for Quero ouvir Vem Vem vá pra cura do barril Vem comigo cantar Vem comigo cantar Vem comigo sambar Vem brincar Vem Brincar Vem meu amor Vem si Se não for pra cantar Se não for pra sambar Que eu vi Vai procurar do barril Vem comigo Vem comigo Tchau, tchau. 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 Porque o tivo eu me bota pra beber E o nome dele já vai ser zurücker Vem ir meu baracama Vem meu muy tibec strippant Ela é meu canto cantidad de madeira Não vai ser de brincadeira, ele vai ver campeão Não quer brincadeira alterada Essa é a tática, a cama faz o que te ver O meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o nome dele, só de vocês vão dizer O meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, só de vocês vão dizer E o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio E o meu gírio, o meu gírio, o meu gírio É isso aí. É isso aí. É isso aí.